Fala Piazzi Curios do Youtube, tudo bem com vocês seus curioso? Sejam bem vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. E olha só a sugestão de hoje do nosso amigo um merda qualquer. Quanto ganha Mr. Poladoful? Mr. Poladoful está atualmente com 5.610.000 inscritos. O vídeo mais recente foi postado há 6 horas atrás, 110.000 visualizações. O boi magia do Tik Tok precisa parar. Esse aqui é o vídeo mais recente do canal até o momento. Já aqui a gente tem os vídeos mais assistidos do canal até o momento. Todos eles com mais de 6 milhões de views. O vídeo mais visto de todos foi há 3 anos atrás, 20 milhões de views. lendária sarrada no ar com a participação dos 7 minutos. Esse foi o vídeo mais visto do canal até o momento. Já o primeiro vídeo postado do canal foi há 8 anos atrás, 320.000 visualizações. Apresentação Poladoful, esse foi o primeiro vídeo postado do canal. Mas então chega de enrolação e vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha Mr. Poladoful? Com 449 vídeos carregados, mais de 5.610.000 inscritos e um total de views que passa dos 559 milhões de views. Os ganhos do canal variam entre 1.000 dólares a 16.000 dólares por mês. Se a gente converter esses valores para real, o valor mínimo estimado é de 5.320 reais por mês. Lembrando que esses ganhos são somente com as propagandas aqui no YouTube. Já se a gente supor o CPM no canal de 1 dólar, esses ganhos passariam dos 11.700 reais por mês. Lembrando que o valor correto de CPM, somente o administrador do canal tem informação. E aí seus curiosos, o que vocês acham dos ganhos mínimos estimados? 5.320 pila por mês. Eu achei um valor interessantíssimo. O que vocês acham desses ganhos? Então comentem aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem aquele like e compartilhem este vídeo. E aí seus curiosos, os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários e assim que possível eu posto vídeo aqui no canal, ok? O quanto ganha de hoje foi esse e até o próximo vídeo. Tchau!